Próxima receita, sendo o café normalmente muito consumido ao pequeno-almoço, não poderíamos deixar de ter um acompanhamento também com café, panquecas. Vou começar por tirar um cafezinho, logo manhãzinha. Este vai ser para usar na nossa receita. Portanto, juntamos cerca de um copo de leite, aliás 150 ml de leite e o café. 4 colheres de sopa de açúcar, bem cheias. 3 ovos, mas vamos separar as claras das gemas, não é muito comum nas panquecas, vão ver que ficam muito mais fofinhas. Portanto, as claras vão para aqui. Vamos incorporar bem as gemas com o café e com o açúcar. As claras vamos batê-las em castelo. 175 gramas de farinha, mais ou menos. E uma colher de chá de fermento. As claras também já estão. Incorporamos bem a farinha. Se quisessem, também podiam juntar um bocadinho de essência de baunilha, mas eu uso baunilha em tudo, portanto eu sou suspeito. Mas como já usámos o café com a baunilha no risoto, não queria estar a repetir. Mas posso dizer que a baunilha aqui também ficava muito bem. E por último, vamos incorporar as claras em castelo, que é o que vai dar uma textura bem mais leve às nossas panquecas. Aliás, eu mais ou menos, de 5 em 15 dias, aos domingos, que é o dia que acordo de manhã com a minha filhota e fazemos os dois panquecas. É sempre uma alegria, principalmente para ela, que suja a cozinha toda. Mas normalmente as setas de panquecas dizem sempre para juntar os ovos inteiros, mas eu gosto sempre de separar as gemas das claras e bater as claras em castelo. Vão ver que a diferença vale a pena. Está aqui a base. Convém terem uma frigidária antiaderente. Muito importante, que é para não agarrar. Juntamos um pouco de manteiga. Também ajuda ainda mais a que não cole. Vamos acompanhar. Eu gosto sempre de acompanhar as panquecas com fruta e com café, obviamente. Mas vamos acompanhar com laranja, que a fruta ao pequeno-almoço é sempre uma boa forma e saudável de começar o dia. Já que a panqueca não é assim tão saudável, ao menos que o acompanhamento seja. Vou só cortar aqui uns gomos de laranja. Portanto, temos aqui uns gominhos de laranja, uns moranguinhos. Mas em relação à fruta, é um bocadinho o que tiverem, mas eu gosto imenso de morangos, mirtilhos, laranja. Compotas também, que ficam aqui muito bem. Maple syrup, que também já usámos. Mel, limão, açúcar. E depois, eu pessoalmente gosto de fazer panquecas pequeninas, mas isso se fazem ao vosso gosto. O mais importante é que fiquem boas. Assim, começam a ver estas bolhinhas à volta da panqueca. Quanto maior elas começarem a ficar, está na altura de as virar. Vamos começar a retirá-las. Simples. Claro que esta base de panquecas que eu vos mostrei dá à vontade para seis pessoas, quatro pessoas, dependendo de quantas panquecas querem comer. A fruta por cima. O sumo da laranja vai começar. Os morangos, convém que sejam frutos com algum sumo. Mirtilhos. Açúcar em pó. Se não estão com fome, eu já estou. Só me falta mesmo o meu cafezinho. Eu de manhã gosto de um bom cappuccino. E certamente que a esta hora ninguém está a acordar, mas lembrem-se amanhã, de manhã, bom apetite. E certamente que a esta hora ninguém está a acordar, Asfercimentos E documentários E aí E aí E aí Tchau, tchau.